E tá rolando mais um mega saudão no AliExpress, galera, tem placa de vídeo no precinho, camarada, processador Ryzen com preço muito top, projetor, enfim, tem muita oferta boa que dá pra gente aproveitar aí com muito cupom de desconto, desconto extras e ainda uns cupons especiais que eu vou mostrar tudo aqui no vídeo de hoje pra vocês. Se liga só! Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já sua Q original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, hein? Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom EXCLUSIVO, TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua Q, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Tecna. E hoje a gente vai conferir mais um mega saudão do AliExpress. AliExpress. Galera, hoje é um mega saudão de volta às aulas do AliExpress, que tem descontos de até 80% em alguns produtos. A gente sabe que funciona isso aqui, não é tudo. É bem difícil, né? Mas o que importa mesmo pra gente, né, são os cupons. Essa promoção começou hoje, meia-noite, tá? E os cupons são estes daqui, ó. 10 em 100, 35 em 300, 70 em 500, 120 em 900, 230 em 1600, 483 mil. São cupons bem mais agressivos do que as últimas promoções do AliExpress. Até porque depois que entrou as novas taxas, eles estão mais agressivos no mercado mesmo. Eles estão precisando, né? Além disso, a gente tem um desconto automático de 20 reais em compras acima de 200 em produtos que são choice, né? Então, é cumulativo, tá? Se você tem esse desconto, você consegue usar mais cupom. E também, se você pagar com o Google Pay, você acaba tendo 15 reais de desconto em 45. Então, tá com muito desconto no AliExpress. Então, produtos mesmo com as novas taxas estão saindo quase que ao preço de antes das novas taxas, tá? Então, é uma boa chance pra você aproveitar. Sim, cara, tá valendo muito a pena a promoção aí. Diante disso, então, eu vim trazer aqui pra vocês o que a gente já mandou no nosso grupo de ofertas, que se você ainda não participa, meu amigo, tá perdendo tempo, que é um grupo que tá aí pronto pra ajudar você a comprar sempre mais barato, tá bom? Então, ó, Ryzen 5, 5600, tá? Produtinho, ó, com estoque no Brasil, saindo a 661 reais, cara. Precinho muito top, tá? Só utilizar o cuponzinho aí. Temos também o Ryzen 7, 5600, poderosíssimo processador, sim. Que você vai usar ele aí por... Claro, né, se você tiver intenção de comprar, você vai usar ele aí por uns 5 anos, tranquilamente, sem querer ter que trocar de processador, tá, cara? E se passa e não for mais tempo, tá? Ele é muito forte, muito poderoso mesmo. E com estoque no Brasil, cuponzinho aí, ele vai saindo a 999 reais. Memória RAM, Asgard T3, 32 gigas, cara. Dois pentes de 16 DDR4, 3200 MHz. Apaziada, tá saindo a 245,70 com os impostos inclusos. Isso utilizando o cuponzinho MEGA35, né? Tem vários cupons, a gente deixa a lista aí pra vocês, tá? Um outro cuponzinho aqui, que é o cupom da loja. Mas tem que pagar também com o Google Pay pra dar esse descontão aí, hein? Controle Gamer aí, ó, GameSun Nova Lite. Olha só que controle bonitão, top demais. Tá saindo a 117 reais já com os impostos inclusos, tá? Pra isso, você vai precisar utilizar o cuponzinho da promoção e ter pelo menos 183 moedas no aplicativo. Isso utilizando o nosso link, porque o nosso link já foi passado pelo nosso bot, que consegue multiplicar os valores de moedas aí, né? De desconto em moedas no AliExpress. Se você ainda não conhece, cara, link aqui na descrição, você conhece tudo certinho, beleza? Mas é só acessar o nosso Tecna Promobot aqui, tá? Se for algum produto que a gente não divulgou, tá? Porque o que a gente divulga já tá passado pelo bot, tá? Então não precisa de você passar de novo. Mas é muito simples, tá? Você copia o link do produto que você quer do AliExpress, manda aqui pro bot, envia aqui pro bot e ele vai te retornar, cara. Ele vai te retornar com outro link, aumentando os descontos de produtos aí que tem no AliExpress. Muitas das vezes esses descontos tá vindo pelo aplicativo do AliExpress, tá, galera? Mas pode ser que no PC eu desconto também. Seja maior, você tem que testar sempre, tá? Testa no navegador e testa no aplicativo, ó. Tá vendo aqui, ó? O produto base tá com 5% de desconto e após passar pelo bot, passou a ter 15% de desconto, tá? Então, nosso bot tá aí sempre pra te ajudar, beleza, galera? E pra resgatar moedas não tem cegueira, tá aqui no aplicativo do AliExpress. Você vem aqui, resgata as moedinhas sempre aí todos os dias. Vou até resgatar as minhas aqui agora, ó. Beleza, ó, resgatei. Pra quê? Pra você utilizar em ter mais descontos nas suas compras aí, conseguindo usar o nosso bot. Vamos continuar aqui, então, as ofertas, cara. Projetorzão aí, ó. HY320 tá saindo a 306 com os impostos inclusos, tendo, ó, 541 moedas pelo aplicativo, ó. O HY300, né, que é o mais baratinho, tá saindo a 234. É muito barato já com os impostos inclusos, né, galera? Eu tenho esse projetorzinho aqui, realmente, vale super a pena. Tenho um camaradinha desse nesse preço, viu, velho? Muito baratinho pela performance que ele tem, velho. Muito bom mesmo. Ó, placa-mãe X99, BR9 tá saindo a 252 reais com os impostos inclusos. A gente tem também, ó, o mouse gamer, né, o Attack Shark X6. Tá saindo a 162 reais com os impostinhos inclusos. Cara, é muito barato, né, cara, por tudo que esse mousezinho representa aí, né? Sem fio, né, sem lag, muito top mesmo. Bons sensores, enfim, muito top. Com esse precinho de 162 reais aqui, tá realmente no precinho muito show, velho. Muito show. A gente tem os SSDs, né, cara? SSD Reletec 1TB, um dos melhores SSDs que temos aí hoje em dia. Tá saindo a 354 reais já com os impostos inclusos. SSD é uma coisa que deu uma encarecida muito grande, né, cara? Infelizmente, né, e não foi só no Brasil. E depois das taxas fica meio difícil comprar o SSD, sim, em dias normais. Mas quando tem evento, promoções, assim, fica com um precinho bem legal, ó. Tá saindo a 354 de 1TB, um SSD com uma das maiores velocidades e qualidade que a gente tem no AliExpress. Mas tem uns mais baratos também, tá? Por exemplo, esse aqui da Kuzu, né, de 512 GB, tá saindo a 195 reais, já com os impostos inclusos. E lembrando que é NVMe. Ó, memória RAM da PugPuskill. Puskill, eu não sei como é que se pronuncia, mas enfim. 16 GB, né, dois pentes de 8 GB a 3.200 MHz. Tá saindo a 179 reais, é muito barato, né, cara? É quase o preço de um pente só de memória aqui dentro do Brasil. Então, tá valendo a pena. Olha que tem placa de vídeo RX 580, tá? Essa aqui tem que ser rápida, né? Não sei se, no momento, você tá vendo esse vídeo, ainda tá rolando. Mas tem RX 580 no precinho top, cara. Com estoque no Brasil. Saindo a 425 reais. 425 reais. Desculpa que você corta no Brasil, não. Com os impostos inclusos, tá? Essa aqui tá vindo da China. Mas mesmo assim, 420 reais é o preço que eu recomendo 580, né? Eu já falei isso aqui, algum tempo atrás com vocês, que, né, a gente tava vendo RX 580 saindo a 600, 630 reais, cara. Tipo assim, impossível, cara. Desculpa, não recomendo mesmo, não, né? Mas, saindo a 425, até 500, 550, a gente ainda recomendou pra vocês. Mas, passou disso, eu já não tô recomendando mesmo, não. Eu passo longe. Falo assim, é melhor juntar um pouquinho mais de grande e pegar uma coisa melhor aqui dentro do Brasil, tá? Mas por 425 reais uma plaquinha de vídeo como a 580, que tá aí pra ajudar a galera, tá no preço muito legal, cara. Pode comprar sem sobra de dúvidas. Ó, placa-mãe Gigabyte B650, tá? Legal pra caramba, pra Ryzen aí, das novas gerações, DDR5, a gente tem ela com estoque no Brasil. E os cupons de desconto saem na 867 reais, tá? Mas, se você quer montar aquele super PCzinho baratinho, né, cara? Um PCzinho muito, muito, muito baratinho, mas que consegue ter uma qualidade tremenda, cara. Sensacional. Inclusive, vai sair em vídeo em breve com esse kit aqui novamente pra vocês, tá? Fiquem ligados. É o kit X79, com 16 GB de manhã ranha, o processador Xeon 2689C2, né? Um processadorzinho muito legal aí, que consegue empurrar placas de vídeo aí medianas, né, cara? Vamos dizer ali, até uma... Eu posso dizer aqui, uma... Uma 2060, vai? Uma 2060 ainda vai com esse carinha aqui, tá? A gente tem um pouquinho de limitação por conta do processador e por conta das memórias RAM CDDR3. Mas, cara, você consegue montar um PC bacana, barato, com esse kit, que roda todos os jogos da atualidade, na qualidade de alto a ultra, sim, tá? Consegue, sim. Obviamente, o desempenho de alguns jogos vai ficar um pouco mais abaixo, né? Um FPS um pouco abaixo, mas não é nada que é injogável, né? Muito pelo contrário, sempre acima de 60 FPS. E, claro, se você quiser montar um muito baratinho mesmo, também tem como. Eu vou mostrar isso pra vocês em breve. E esse kit completinho tá saindo a R$280, cara. É muito barato. Processador, placa-mã e memória por R$280 é imbatível. Ó, o SSD aí da Asgard de 1TB também do VME saindo a R$326, já com os impostos inclusos. O Ryzen 5 5600G, rapaziada, olha aí que bacana, hein? Tá saindo a R$658 com os impostos inclusos, tá? Realmente um preço muito legal. E a gente encontra o Ryzen 5600G aí saindo por R$890, R$900, quase R$1.000, né? E ele saindo por R$658 já com os impostos inclusos vindo lá da China, cara. A gente tá voltando naquele tempo que a gente conseguia comprar o Ryzen barato, hein, cara? Olha que bacana, hein? Legal demais. A gente tem também, ó, outras memorinhas aqui, ó, da Juho agora. Essa aqui, essa versão anime, anime version aqui, ó. Também 16 GB, saindo a R$236 com os impostos inclusos, né? Bacana. Olha, ó, tem mais placa de vídeo, hein? RX 5700XT com estoque no Brasil, saindo a R$895. Vale a pena, Tecna? Demais! Que é isso, cara? É uma plaquinha dessa, saindo por menos de R$900 com estoquezão no Brasil, cara. Pô, muito top, né? Pra você, por exemplo, que pensa em comprar uma RX 6600 aqui no Brasil, que hoje tá na faixa ali dos R$1.300, é uma placa de vídeo que tem um desempenho muito próximo, muito semelhante, tá? Não muda muita coisa. Ela é um pouquinho da versão, é, né, uma versão... uma geração antes, vamos dizer assim. Só que é das versões 5700, né? Sendo a versão 700, sendo que a RX 6600 é a versão 600. Então, pra ela ser uma 700XT mesmo da geração anterior, o desempenho dela com a RX 6600 é muito próximo. E, cara, tá saindo muito mais barato, né? Vamos ser, saindo mais de R$400 mais barato. Então, vale super a pena pegar essa placa de vídeo aí com estoque no Brasil. Lembrando, são placa de vídeo usada, né? Também tem que colocar isso na sua balança também. É uma placa de vídeo usada, mas que é maravilhosa, cara. Vale super a pena. Olha, e tem kit X99 no precinho muito interessante também, tá? E, assim, não é comprando separado, não. O kit completinho, tá? Placa-mães e o 2650 V4, 16 GB de memória RAM, saindo por R$368, já com os impostos inclusos, cara. Tá legal demais isso aqui. E, galera, uma alternativa pra você que não conseguir pegar uma RX 580, por exemplo, falta de estoque, alguma coisa nesse sentido. A gente tem também a RX 470 de 4 GB. É uma placa de vídeo que tem um desempenho ali cerca de 10% a 15%, inferior a 580, tá? Isso vai depender um pouco do jogo. Tem algum jogo que entrega um resultado muito próximo. Enfim, logo, logo vai sair um reviewzinho completinho dessa placa de vídeo aqui no canal pra vocês, que eu já gravei. Só tô esperando a edição ficar pronta. A gente deve postar logo, logo, em breve aí pra vocês. É uma plaquinha de vídeo pra quem quer montar um pesquisinho muito barato, cara. E ainda possível rodar todos os jogos da atualidade aí, né, na casa dos 60 FPS. Até não vou garantir que alguns jogos você vão conseguir rodar, como, por exemplo, a Long Week 2. Fica muito pesado pra ela. Mas, Warzone roda de boa acima de 60, tá? Inclusive, dá pra você pegar, né, fazendo boas configurações, ficando ali na casa dos 100 FPS, tá? Então, assim, dá pra rodar God of War, dá pra rodar muito, muito jogo da atualidade, CS, enfim. Plaquinha de vídeo muito bacana pra isso. Você comba ela com aquele kit de X79 que eu mostrei ali super baratinho pra vocês. A gente tem um PCzinho ali na faixa de R$1.200, R$1.300, muito barato pra rodar todos os jogos da atualidade. Quanto tá saindo essa placa, tá aqui, né? Para de falar, enrola não, pô. Tá aí, galerinha. Ela tá saindo a R$357, tá? Com os impostos já inclusos. Cuponzinho MEGA10, mais as moedinhas do Aliexpress, né, utilizando o nosso bot de desconto, beleza? Super vale a pena pegar essa plaquinha de vídeo aí. Não é pra todo mundo. Pra que tá realmente necessitado de uma coisa mais básica, eu costumo falar que é uma placa de vídeo quebra galho. Você vai usar ela ali um tempinho pra juntar um dinheiro pra no futuro você pegar uma placa de vídeo mais top, né? Pra fazer aquele upgrade monstruoso depois. Mas ela quebra muito galho mesmo, cara. Pelo menos nos dias de hoje, né? É o que a gente tem de melhor do baratinho. É a R$470 e logo depois a R$580, né? Naquele precinho de R$425. Acho que vale mais a pena. Mas se não tiver faltando ela, vai na R$470 que você também vai ser feliz, tá? E dito tudo isso, tem muito mais promoção pra vocês, cara. É só participar do nosso grupo de ofertas. O link tá aí na descrição. Te convido mesmo a participar e continuar pegando as melhores ofertas sempre, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Fui!